A última campanha de vacinação contra a febre afitosa teria como prazo final o dia 30 de novembro, mas um pedido feito ao Ministério da Agricultura e Pecuária atendeu a solicitação de produtores rurais e prorrogou a campanha. O grande questionamento foi o efeito euninho na Amazônia, onde algumas regiões foram afetadas pela seca dos rios. De acordo com a Depará, nesta etapa, o produtor deve vacinar bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade. Mais de 11 milhões de animais devem ser vacinados nesta etapa. A vacina ainda é obrigatória no Pará e deverá acontecer até o primeiro semestre de 2024. Depois disso, a vacina deverá ser suspensa. O Estado deve obter um novo status de zona livre sem a vacinação. Atualmente, o Pará é considerado área livre de afitosa com vacinação e a Agência de Defesa vem desenvolvendo diversas ações estratégicas previstas no Plano Estadual de Erradicação da Febre Afitosa para obter um novo status sanitário, com 88% delas já concluídas. A retirada da vacina possibilitará a abertura de novos mercados para o setor pecuário paraense, a agregação de valor aos produtos de origem animal, geração de emprego e renda, além de outros incentivos à produção pecuária.